E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui na loja de materiais para construção O Tijolão, matriz aqui em Vaiporã e filial da loja O Tijolão em Lidianópolis, Paraná. A matriz em Vaiporã e a filial em Lidianópolis. Galera, olha os preços aqui da loja de materiais O Tijolão. Você quer falar? Pode ser. O menino vai nos atender aqui. Esse espelho aqui, de R$ 159,90 por R$ 85,00. R$ 159,00 por R$ 85,00. É um espelho com altura mais ou menos uns 80 centímetros, mais ou menos. Esse aqui, R$ 199,90 por R$ 99,00. R$ 199,00 por R$ 99,00. Esse já tem um metro e vinte mais ou menos de altura, entendeu? Esse aqui, R$ 210,90 por R$ 150,00. R$ 120,00, ok. Muito legal. E temos quatro também, né? Temos quatro aqui, ó. A sua parceira e o seu grau do coração que às vezes você vai com... Coração de Maria. É de R$ 156,90 por R$ 99,90. Ok. Vamos mostrar? A Evelyn vai dar uma palinha? Por favor, vem falar um pouquinho pra gente aqui. A Evelyn conseguiu falar? Não, ele falou, mas eu preciso de mais... Vamos lá? Vamos lá? E aí? Tudo bom? A Evelyn aqui? A Evelyn é mais extrovertida, ela mais... Então vou estar mostrando algumas das ofertas aqui, galera. Olha, tá todo mundo correndo, pessoal. Olha, a Cláudia tá ali. Até o Marcos falou. Então vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou estar mostrando algumas das ofertas aqui da loja de materiais. O de Jundão. E vai por antes. Isso. Aqui, galera, olha. Olha assim. Estava mostrando esses acessórios pra banhar também. Que, indúbilo, eles não precisam de parafuso pra ser fixado. Eles só precisam da dupla face que vem deles mesmo. E assim que você quiser tirar ou trocar de lugar, você pode retirar eles e mudar de lugar. Entendi. Ó, ele tá R$39,90. Tá precinho. É. Não precisa... Todos os... Aqui, ó. A dupla face, ele tem na cor preta, na cor mármore dessa cor granito e dessa branca aqui. Bem marmorizada, a coisa mais linda. Meio imitando um mármore, né? Isso. Legal, bem legal. Então, vamos até lá pra frente, pra gente tá filmando mais lá pra frente. Olha, galera. Vou dar uma panorâmica aqui pra vocês verem quantos itens aqui. Galera, estaremos fazendo um vídeo, uma live, ao vivo, aqui diretamente da loja O Tijolão, no dia 5 de março, agora, comemorando os 9 anos da loja O Tijolão aqui em Ivaiporã. Então, vamos mostrar um pouco da loja pra vocês. Aqui tá a Rosa. Dá uma olá pro canal aqui, Rosa. Canal Raízes da Minha Terra. Tudo bem, mano? Sim. Essa aqui é a Rosa, uma das sócias proprietárias do Tijolão, juntamente com o Marcos e a Cláudia aqui também, ó. Ela ia correndo, ó. Mas eu peguei ela, galera. Oi. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Cláudia? Beleza. A loja é a esposa do Marcos e a Rosa é a esposa do Carlos. São os quatro que gerem aqui, cuidam do material de construção com o tijolão que a gente vai porando, né, Cláudia? Um abraço, Cláudia. Obrigado. Obrigada. Olha, galera. Vou estar mostrando pra vocês aqui fechaduras. Várias fechaduras, Pado. Tem a Pado, tem a Eliana, tem a... Tem vários tipos de fechaduras. Soprano, tem Elite. Aí vocês... Aqui uma... Uma mesa. Uma serra de mesa. Olha o tamanho dessa máquina de cortar pinho, pessoal. Essa... O engraçado, o bom dessa máquina, pessoal, é que ela tem aqui, ó. É... Um amortecedor, ó. Vocês podem ver, eu apertando aqui, ó. Ela tem um amortecedor pra que não quebre o porcelanato, entendeu? Olha o tamanho dessas máquinas, ó. Entendeu? Isso aqui a gente vai estar mostrando tudo no dia da live. Aqui na loja de materiais do Tijolão, comemorando os nove anos da loja, entendeu? Galera, e outra. Aqui... Vamos estar sorteando no dia vários prêmios. Vários brindes no dia da live, entendeu? Você que tá sintonizado no canal, você que é inscrito, não perca. Eu vou estar sempre dizendo. E aí, galera. Tudo bem pra vocês? Beleza? Aqui tá nosso amigo, o Natan. Esse aqui é o filho do Marcos. Tá aqui, presente aqui. Então, vamos dar a volta aqui, galera. Pra tá mostrando pra vocês um pouco aqui pro fundo. Aqui que é... Tem as portas aqui. Tem ferramentas. Tem botinas. Tem tintas. Tem uma eternidade de coisas. Muita... Muita... É... Muitas ferramentas. Muita... Diversidade de coisas, entendeu? Olha aqui, ó. São os porcelanatos. Aqui são as portas. Essas janelas, ó. Então, eu estou na loja de materiais para construção. O tijolão. Aqui, você que é pintor. Quer comprar um extensor pro seu rolo de pintura. Temos aqui, ó. Números. Pra pôr na tua casa. Tão diversas e variadas cores, ó. Vários tamanhos. Ferramentas, pessoal. Aqui, ó. Vou mostrar daqui, ó. Aqui é ferramenta top. Aqui são as ferramentas que o construtor, o pedreiro, o pintor, o azulejista, o carpinteiro, o... De tudo. Tudo. Tudo que você precisar, você vai encontrar aqui na loja de materiais de construção. O tijolão. Aqui são as portas, ó. Temos portas. Temos janelas venezianas. Temos... É... É... Varão de... De... De cortinas. Fechaduras, como eu disse, ó. Tem... Ela tem... É... Temos ela. Temos... Se eu ver mais aqui. Fechadura. Aliança. Temos apado aqui, ó. Então... São... Vários modelos de fechadura pra sua casa. Aí você que quer construir. Aqui. Tem... Ivaiporã. Vou ter aqui pra ver. Me encontrei com um menino aqui no corredor. Variedade de torneiras, ó. Entendeu? Entendeu? Aqui. São... As torneiras. Então, galera, lembrando que no dia 5 de março, estaremos fazendo uma live ao vivo aqui da loja O Tijolão, comemorando os 9 anos de aniversário da loja, ok? E se você participar da live, galera, vão haver vários sorteios de vários brindes durante a live, ok? Então, vamos estar fazendo uma parceria Marcos aqui da loja O Tijolão e canal Raízes da Minha Terra. Galera, é muito gratificante saber que, do outro lado, existem pessoas do bem, pessoas que estão confiando no nosso trabalho, pessoas que se inscrevem, pessoas que nos ajudam no dia a dia, entendeu? Muito obrigado a todos vocês, entendeu? Eu agradeço imensamente de coração. Que Deus abençoe a cada um que esteja do nosso lado, da família Raízes da Minha Terra. Quero agradecer mais também o nosso amigo Marcos aqui por estar apoiando nessa causa agora que a gente estamos nos propondo a estar levando o melhor conteúdo, um conteúdo satisfatório para quem está do outro lado, tá? Muito obrigado a todos, galera, de coração, e que Deus abençoe a todos nós, entendeu? Não se esqueçam, live no dia 5 de março de 2022, no sábado, aqui diretamente da loja O Tijolão. Durante essa live haverão sorteios de vários brindes no dia, ok? Então fique com a gente aí, venha curtir o canal, venha se inscrever, fazer parte da nossa família Raízes da Minha Terra. Vou dar mais uma passadinha aqui, pessoal. Aqui está o nosso amigo Denilson. Dá um olá lá para nós, Denilson. É, Denilson. O Denilson, ele é o Coringa aqui dentro, né, Denilson? É o Coringa aqui dentro, né, Claudio? O estendimento aqui é diferenciado. Pessoal, você precisou de um material, qualquer coisa que você precisar aqui no Tijolão, você chegou aqui e é prontamente atendido. Agora chegou a nossa menina aqui. O Pamela, dá uma palavrinha para nós. Pamela aqui é filha do Marcos e da Cláudia. Pamela, nós estaremos fazendo uma live no dia do aniversário, que é no sábado dia 5, né? Aham. E estaremos sorteando vários brindes no dia também, né? Sim. Vai ter várias promoções também. No dia? No dia, então. Você deu uma saídinha, né? Eu estava aguardando você para me atender, mas a menina fez as vezes ali e a gente fez uma panorâmica dentro da loja para estar mostrando. Aham. Muito obrigado. Para quem não conhece, vem aqui conhecer a loja, tomar um cafezinho e tem várias promoções também, tá? E lembrando que todos os sábados, né Pamela? É, todos os sábados tem café da manhã, especial para os clientes e também no sábado tem promoções diferentes. Aí. Então é isso aí, galera. Tá precisando construir? Você vai construir? Vai reformar? Chega aqui no tijolão e diz, né Pamela? Eu vi o vídeo no Raízes da Minha Terra. É só ir na sala com o Marcão ali que tem um descontarço, né Pamela? Isso. Aham. Então é isso aí. Um abraço, tá? Muito obrigado. Gostou do vídeo? Faz o que? Dá uma curtidinha e segue. Isso. Se inscreve no canal. Obrigado Pamela. Então é isso aí galera. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, tá? Até o próximo vídeo galera. Tchau galera. Tchau. Tchau.